Tem gente que se surpreende quando eu falo que o Playstation 2 tem jogos lindos em pixel art Apesar dele ser o pináculo dos jogos 3D Quando eu vi como esse jogo aqui é bonito Eu tive a certeza que eu precisava fazer um vídeo sobre esses jogos com esse estilo gráfico no Playstation 2 Esse é um remake do Ys 3, é uma franquia super famosa no Japão Já foi famosa no ocidente, hoje virou nicho É super prestigiada É uma série prestigiadíssima E esse Ys 3 foi justamente um dos primeiros jogos que eu joguei da saga E eu fiquei por muitos anos sem saber dessa versão que só está no Japão do game Ela mistura um RPG de ação com o Metroidvania É muito interessante, não tem tradução, não tem tradução nem de fã Mas não precisa tanto entender o que está acontecendo para curtir o game É claro que você perde a história, é uma pena Mas se você jogou o Ys 3 original, você vai saber tudo o que fazer aqui Eu acho muito interessante quando você pega um bom cenário de fundo pré-renderizado em 2D E você mistura com movimentação de sprites Esse estilo de sprites, se você reparar bem, ele tenta não parecer sprites Ele não deixa tão evidente como alguns jogos que você consegue ver o serrilhado Aqui ele vai de forma meticulosa tentando criar uma animação mesmo que esconde os pixels Eu não gosto quando pixel art tem vergonha de ser pixel art Mas, nesse caso, ela não está tentando não ser pixel art É só um nível muito avançado de uma criação com pixel E aí para o jogo colorido, me vem na cabeça o Bomberman Land 2 Cara, a primeira coisa que eu vi nesse game era a pixel art, o aspecto Essa cara de RPGzão, muito colorido, tudo muito vibrante E aí quando você abre o jogo, você tem uma abertura desenhada Aí tem lá um modo de kart, que aí é 3D É maneirinho o modo de kart E aí quando você entra no jogo mesmo, no principal Você é brindado Você é surpreso por esse navio lindo, cara, em pixel art E a quantidade de NPCs É uma coisa que eu acho que só um Playstation 2, àquela altura, conseguiria segurar E olha que eu estava experimentando o jogo de forma aleatória E esse game também tem um trabalho de pixel art mais sutil, igual do Wii Não parece suavizado, não parece pixel Você não vê tanto o serrilhado de cada quadradinho de cor E um aspecto engraçado é que, andando pelo festival, você vê uns Bomberman véio Véia, magro, alto, baixo E na minha época, todos eles eram iguais Só mudava a cor, mas tinha tudo a cabeça de televisão E esse jogo tem até o design mais novo da franquia A gente tem a cabeça mais arredondada Mas qual é desse jogo? É RPG mesmo? Pois é Essa daí é a parte inesperada Esse jogo não tem tradução Mas eu consegui entender o conceito Você tem que fazer vários minigames nesse parque E você vai ganhando uns números que abrem acessos a outras áreas Com outros minigames E dessa maneira você vai indo até zerar E os minigames são legais, cara Tipo esse daqui, todo chaves de equilibrar uma vara com uma bomba em cima Não, não que o Chaves usasse bombas Ele tinha lá as latinhas Ou sei lá, amarelar pintinhos Eu não entendi exatamente esse minigame não Mas eu espero que o Imeta tenha aprovado isso daí E eu aposto que vou encontrar um monte de gente aqui nesse vídeo Que comprou esse jogo na barraquinha Pensando que era um daqueles jogos de fazer inimizade De explodir um amiguinho De se demorar muito na luta Ter que fugir de tijolo caindo do teto Tenho certeza que muita gente comprou pensando isso Teve uma decepção inicial Mas aí pensou Pô, foi lá na barraquinha mesmo? Ah, vou perder mais gastando com a passagem Vou jogar E aí passou a gostar Mas o primeiro jogo em pixel art Que eu realmente joguei no Playstation 2 Foi o Arto Anélico 2 O jogo tem um ângulo de câmera muito comum Ali na época do Play 2, né? Algo meio Ragnarok Online Com uma câmera dando profundidade em cenários 3D Com umas texturas aqui e ali Pré-renderizadas E aí é comum Ver os prates chegar bem perto da tela E aí você realmente nota que eles Têm uma resolução alta Eu acho esse jogo umas artes bem bonitas Os personagens, o design deles É bem interessante E a beleza da pixel art se expande também pras lutas Porque você tem uma vibe muito forte de Valkyrie Profile Olha só Olha se não lembra A posição dos personagens, os ataques É um jogo com números altos Star Ocean é outro jogo assim, né? Tem um número alto pra caramba Sei lá, nove zilhões, novecentos e tetra rambos de dano Mas Devo advertir Que esse não é um RPG pra todo mundo Eu particularmente não curti tanto a história Porque não é muito o meu tipo de roteiro Sabe aqueles games que você tem um menino Cheio de menino em volta? É meio que isso E elas são todas espalhafatosas Aquele clássico às vezes de uns mangás De uns animes japoneses E você entra na mente delas, cara É muito doido isso Você entra numa espécie de uma simulação Você entra numa espécie de sonho delas É na mente E lá você vê os problemas que elas têm E você precisa resolver Não é esse exatamente o foco do jogo Mas é uma das coisas que tem E que, de uma forma bem interessante Pitoresca até Explora o passado desses personagens Enriquece ali Aprofunda eles E, sei lá Essa é uma ideia meio 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 massa Eu gostei disso Eu queria ver isso em outros jogos também Se você souber até algum jogo que tem disso Fala aí nos comentários Mas tem uma outra ideia nesse game Que eu Eu particularmente acho muito engraçada Você tem um minigame de banho As meninas ficam na banheira E E E você tem que botar Sais de banho Lá Que Dependendo do Do que você põe lá E do aroma Você aumenta Alguns atributos Das meninas Tá vendo só? Não é um jogo pra todo mundo Há pessoas agora Eu aposto aí Que estão interessadíssimas E outras estão coçando a cabeça Sem entender nada Mas vale experimentar Nem que seja pra dar uma risada Eu joguei um também E gostei mais do início do 1 Do que do 2 Tem o mesmo gráfico Quer dizer O segundo jogo Tem o mesmo gráfico do primeiro E mostra um valor de produção Bem alto já de início É um jogo muito bonito Só que a introdução dele é longa E como todo bom RPG Se você joga RPG Você sabe Você tem que estar com o tempo livre Senão é melhor nem começar Porque é uma introdução longa mesmo Mas é Pra mim o ponto alto nesse jogo São Os cenários Os personagens O design deles A pixel art é incrível E nessa pegada também Do Artonélico Eu descobri uma trilogia Que se chama Atelier Iris E provavelmente Você já viu algum jogo Dessa franquia Atelier É uma franquia Enorme Gigantesca Cheia Uma repleta de jogos Com nomes de meninas diferentes Então você tem Atelier Iris Atelier Creed E tem uma dinâmica Parecida também Com o Artonélico E dos Atelier Que eu joguei Esses Iris São meus favoritos É um RPG de turno Mas o diferencial É que o game Se baseia em você Criar itens Aí é por isso Que tem o termo Atelier E isso permeia A franquia toda Você é um Ou uma alquimista E o jogo Envolve você Buscar materiais Fazer transmutações Desenrolar A história Com base nisso E os cenários Transparecem bastante Esse aspecto Mais infantil Do jogo Mais suave Para todos os públicos Que é uma coisa Muito parecida Com o Artonélico Então É um game Bem parecido Eu achei ele relaxante De jogar Mas Enfim Eu ainda acho Que também não é Para todo mundo Tem gente que vai querer Uns RPGs Mas às vezes adultos Mas Não podemos Negar Que essa pixel art É muita boa E se você gosta De jogo de luta E esse negócio De RPG Para você Tem o Neo Geo Battle Coolizinho Se você acompanha Esse canal Há algum tempo Você sabe Que eu adoro Esses crossovers Essas misturanças De personagens Me agrada muito Isso aqui É uma batida De SNK Vai de Mr. Big Chefe final Do Art of Fighting Até o marco Do Metal Slug Tem Lord Heroes Que é aquele jogo Com personagens De vários Períodos Do tempo Heróis Figuras históricas Tem gente Do King of the Monsters Que é um game De destruir cidade É um bridge Who Que você Tem uns bichão O primeiro jogo Era tipo Luta livre O segundo Bridge Who E é massa Ver esses sprites Todos em um estilo Uniforme Coeso Entre si Porque não falta Jogo de misturança Sei lá No nosso queridíssimo Mugen Mas as vezes Cada boneca De um jeito Você tem um boneco No estilo do Street Fighter Outro do The King of Fighter Aí você Tem um maior que o outro Mas eles não são maiores Uns que os outros Fica uma doideira Aqui são todos os sprites Refeitos São todos ali Equilibrados entre si E tem essa cara De SNK Após anos 2000 Sabe E eu gosto Eu acho esse estilo maneiro Eu gosto de todos os estilos Que a SNK traz Até aquele do Art of Fighting Que está todo mundo Dançando lambada Na luta Que eles são cheios de frames Eu gosto Mas esse aqui Eu acho que é o meu estilo favorito Essa coisa Pós 2000 Na SNK Diria até que vale Olhar os sprites individualmente Para se deleitar Com cada detalhe E tem uns personagens Originais aqui Que carregam Aquela fuça De SNK Tem até um clone Do Orot Aí nesse jogo E não vou nem falar Dos belíssimos cenários A SNK É uma das empresas Que mais fez cenários bonitos Acho que jogo de luta Tem que ter cenário bonito E provavelmente Eu acho isso Porque eles estão mal acostumados Graças às maravilhas Que a SNK A Capco Fizeram aí na história delas E eu sinto falta Da SNK Sendo importante Trazendo esses vários jogos de luta Eu queria Eu queria ver mais da SNK Por aí Chegamos ao ponto Até de ter fliperamas Em português Aqui no Brasil É uma coisa Que eu gostaria De ver ainda Mas o tempo É uma patrola Ah E já que falei de Capco Tem aquele SVC Caos SNK Versus Capco Que é original Do fliperama Também está no Playstation 2 Esse jogo Também é uma misturança danada Tem sprites parecidos Em design E Você tem ideia Do crossover Tem até O zero Da série Mega Man Zero Provavelmente Do que eu sei É o único jogo de luta com ele Vale experimentar também E se você gosta Daquela pitadazinha De 3D com 2D Típica que a gente tinha No Playstation 1 Você precisa conhecer O desconhecido Tales of Destiny Director's Cut Que é um remake Desse jogo Que fez muito sucesso No Playstation 1 Mas não é um remake qualquer É um remake Que retrabalha o jogo inteiro Que dá uma experiência nova Ao game Completamente Que dá um cenário novo Que você vê a história Na perspectiva de Outro personagem Olha que maneiro isso Nossa É uma mistura de Ragnarok Com o Xenogears Tem uma vibe muito boa Nesse jogo Vou te dizer mesmo É um RPG Que já começa direto na ação Que é um fator Muito importante Para cativar os jogadores Ninguém gosta De pasmaceira E além dos sprites Bonitos no mapa Você tem na luta também E para quem porventura Não conhecia a franquia Esse é um RPG Que tem um modo De batalha bem único Ele mistura Jogo de luta Com RPG Isso é legal Mas não é para todo mundo não Especialmente não é para iniciantes Porque você tem lutas aleatórias Está andando pelo mapa Viu uma luta aleatória E você tem que prestar Um pouquinho de atenção Para conseguir vencer ali O duelo E ganhar a sua experiência Não dá para ficar apertando Um botão só Como geralmente acontece Em RPG de turno E esse jogo Ele até tem um modo De luta automática Mas ela naturalmente Demora um pouco E geralmente O teu personagem Apanha muito Então é uma coisa Para usar com sapientes Esse é um daqueles jogos Que abre o apetite De qualquer pessoa Para jogar um RPG Talvez a pessoa Nem curta Não conheça Tantos RPGs Mas ao ver isso Vai se sentir animado E a tragédia É que esse jogo Não saiu no ocidente Mas foi trazido por fã Então agora Você pode desfrutar Desde essa abertura linda Que esse jogo tem Uma música linda Pena que eu não posso Passar aqui Porque senão Vou tomar a bandeira Mas é maravilhoso E a trilha Ao longo do jogo Todos os aspectos Os pequenos detalhes É um jogo lindo Até acho que tem gente Que vai ficar com vontade Experimentar um RPG Depois de ver esse aqui É muito bom O trabalho nos menus também Inclusive é uma coisa Que eu gosto muito Na série Teos Off Eles tem até Artes específicas Para cada itemzinho Do game Isso é muito bom Muito bom E eu Eu sou um cara Que quando Eu começo a jogar um RPG Que eu não conheço Tem duas coisas Que eu quero ver Eu quero ver o menu E eu quero ver A luta São duas coisas Que eu tenho muita curiosidade Então Já logo de cara Esse jogo me serviu Essas coisas Isso me prende bastante Indo um pouquinho Além Do gráfico Esse jogo Ele é todo dublado Em japonês Então se você gosta De anime Acho que você vai curtir Ver os caras falando japonês lá Foi um jogo voltado Para o público japonês A gente que ainda Teve a sorte De ter o jogo traduzido Agora Como que isso não veio para cá Por quê? Eu acho que isso ia vender Ih rapaz Eu tenho muito mais o que falar Eu ia falar do desgaia Mas não dá mais Vai ficar para um próximo vídeo Playstation 2 é fantástico Tem coisa de 4.300 jogos Na biblioteca Coisa desconhecida E muito boa Coisa conhecida Extremamente boa Que merece Todos os méritos Que tem E Pasme O último jogo lançado No Playstation 2 Foi em 2013 O Pro Evolution Soccer 2014 O bichinho durou hein E até hoje Traz alegria Para muita gente Duvido que o Playstation 2 Vai ser esquecido Obrigado por assistir Esse vídeo E até a próxima E até a próxima